E aí pessoal do Brasil, nesse vídeo eu vou responder a polêmica questão de se couro é resistente a gatos, ou seja, se você tem gatos ou você tem um sofá de couro e quer ter gatos, se vai dar certo, pode crer. Esse vídeo não é uma recomendação de qual o melhor tecido de sofá e de móveis para quem tem gato, provavelmente o melhor é o aquablock e o suede, mas talvez você simplesmente não queira esses tecidos, porque na verdade eles são plásticos, eles não são nem um tecido, são tecidos de plástico, tecidos sintéticos. E a minha experiência é a seguinte, eu posso dar a minha experiência com três móveis, três objetos de couro diferente aqui. Essa é uma cadeira que eu já tenho há anos, acho que deve ter uns cinco anos essa cadeira, talvez eu esteja exagerando aqui, três anos, vai, três a cinco anos. E você vê que o gato não... O dano do gato existe em, vou dizer assim, três níveis. Tem coisas que são extremamente resistentes a gato, o outro extremo seria coisas que o gato não só é capaz de riscar e arranhar, como ele gosta, ativamente gosta de arranhar esses objetos. Por exemplo, o couro sintético, o corino, ou aqueles arranhadores de gato, não só o gato consegue arranhar, como é uma atividade que ele gosta de fazer. Então, se você comprar um sofá de corino, vai virar um arranhador para o gato e vai ficar destruído. Vai ficar assim, pode crer. O couro normal, eu diria que está no meio, tá? Então, o gato não consegue arregaçar ele e nem vai ter prazer em arregaçar seu couro, mas ele até consegue, ele consegue causar danos, entendeu? Então, esse aqui foi muito bem, o gato não quis estragar esse móvel. Acho que tem alguns furinhos laterais aqui, talvez. Não, esse aqui foi muito bem mesmo. O único risco que teve foi esse, ó. Ele fez um rasgo aqui, mas isso aqui foi tão único que eu não vi isso acontecendo. Eu até chego a duvidar se não fui eu mesmo que acabei com uma faca riscando, porque está muito estranho isso, né? Concorda, né? Porque o negócio está totalmente preservado e só tem esse risco. Então, essa cadeira foi muito bem. Essa poltrona, ela já não foi tão bem. Então, a maior parte dela, o gato não quis arranhar. Você vê que ela está, a maior parte, preservada. Mas aqui em cima, por algum motivo, um dia ele resolveu... O problema aqui também foi que eu não cuidei muito, né? Na época, eu não tinha nenhum arranhador na casa e ela estava de lado, assim. Ela estava deixada pra lá. Então, pode acontecer do gato querer arranhar. Ele causou um dano bem razoável aqui, né? Enfincando a unha. Mas, pelo menos, não chegou a destruir, tá? E ele nunca mais fez isso. Depois que eu me mudei e parei de deixar ela de lado, nessa casa que tem arranhador, o gato nunca mais fez isso. Então, eu acho que dá pra evitar, tá? O último exemplo que eu vou mostrar é um sofá de couro que eu comprei recentemente. Vou lá pra sala aqui pra tampar aqui, porque eu não quero expor minha casa inteira. Mas esse sofá eu tenho algum tempo aqui. E ele é todo de couro, né? Esse vermelho é porque ele está refletindo dessa cor ridícula que pintaram aqui. Mas você está vendo que o gato não teve a vontade de destruir esse sofá. Ele até causou alguns danos superficiais, tá? Acho que se eu olhar de perto, parte é dano do gato e parte é... Ó, isso aqui, por exemplo, é um dano de gato. Às vezes, quando o gato pula correndo, né? Ele está com a unha longa, ele acaba sem querer rasgando, tá? Não é o pior nível que é quando ele ativamente quer rasgar, mas acaba causando um dano, né? Sem querer. Então, é basicamente isso que você vai ter. Não é 100% sem problema, mas também não é o pior caso. Se você cortar as unhas do seu gato frequentemente e tiver arranhador na sua casa... E, especialmente, a dica que eu daria é... Se você comprar móveis usados, né? Porque eu não pagaria 10 mil reais no sofá sabendo que o meu gato ia causar danos mesmo que superficiais, né? Eu vou lá e compro usado. Mil reais eu pagaria nesse sofá. E aí eu não me importo tanto, entendeu? Então... Aí vai do seu... De quanto dinheiro você tem, de quanto você está disposto a gastar com essas coisas, de quanto você se importa com risco superficial. Eu... Para mim, está de boa. Estou bem feliz com essa escolha do sofá. Com o quanto eu gastei nele. Com o tanto de dano que o meu gato tem causado nele. Pode crer. Então, eu diria que dá para ter coisas de couro tendo gato. Pode crer. Só exige um pouquinho mais de cuidado do que o normal. Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro.